Eu sei que eu não posso deixar de ser meu amigo E numa nova mudança ele bebe, não vai acontecer O que é o tempo era novo, os jovens hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou, disse que o bom E meteu o pé na estrada, mas acabou o sonho Nunca mais eu convivei, minha linda Para correr no seu carro, ou cura, chiclete e som Nunca mais você saiu a rua em cruz 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 Jovem, hoje é antigo E precisamos todos Resolverecer E precisamos todos Resolverecer E precisamos Resolverecer Resolverecer